Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vou passar, vou passar, vou passar, levanta a cabeça, levanta a cabeça. Vou passar, vou passar, solta a sua larga, passa, passa, agora, agora, dormindo o pantalão. A passagem do ódio, a passagem do ódio. Dois manos no meio do pantalão, dois manos no meio do pantalão, dois manos no meio do pantalão. Siga girando, siga girando, siga girando, siga girando, vira, abraça a cabeça, abraça a cabeça dela. Agora, mano no pantalão, mano direita no pantalão, mano direita no pantalão. Pai, salita e flecha, salita e flecha, salita e flecha, salita e flecha, não sai da guarda, per volta, não sai da guarda. Isso, isso, aê, passamos, isso, boa, foi bem nas duas, muito bem, guerra, guerra, agora, vamos, 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 seguimos, seguimos, seguimos. Ganharam uma vez, espira, vamos, agora, agora, isso, aê, vamos, vamos, abaixo, 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 abaixo. Isso, já sabe o que fazer, já sabe o que fazer, isso, aí, mano, no tobillo, no tobillo, no tobillo, isso, no, ao triângulo, isso, raspa, 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 mano no tobillo, mano no tobillo, no outro, isso, aí, uma mão na solapa, a outra no tobillo. Uma solapa e outra, aí, 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 não se preocupe, está apoderando antes do, a mão no tobillo, uma no solapa, uma no tobillo, sempre, aí, aí, ela barrou, ela barrou, solapa por dentro, solapa por dentro, aí, 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 vamos, venga, um minuto, dois a zero, venga, vamo, 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 ataca esse braço aí, Agora, deixa o braço aí, vamo, vai, vamo, vamo, vamo Aí, 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 empurra com a perna, aí arraspa, 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 arraspa. Aí, usa a perna, se ela mata. Pena cadeira, pena cadeira, pena cadeira, pena cadeira, paga. Aê, pena cadeira, aê. Obrigado.